Eu sou muito satisfeito, muito feliz de ter participado, junto com o Pedro Davolio, da vinda do livro The New Jim Crow, no Brasil título Sena, a nova segregação, da advogada, ativista de direitos civis, pesquisadora Michelle Alexander. Esse livro é um dos livros mais importantes, já publicado sobre o sistema penitenciário norte-americano e as relações, ou estadunidense, e as suas relações com a questão racial. É um livro que, ainda que tenha como foco a realidade prisional estadunidense, é um livro que, sem dúvida alguma, nos faz refletir sobre a formação do sistema prisional no mundo todo, em especial no Brasil, onde a população negra é uma das maiores vítimas, não apenas da violência policial e do extermínio, mas também do encarceramento em massa e que tem como veículo fundamental a guerra às drogas, que é o que Michelle Alexander vai colocar também. Tal sorte que nós podemos perceber no livro que nossos problemas todos são interconectados. Nós estamos falando de uma sociedade que se pauta por uma economia cada vez mais excludente, que se pauta por uma lógica de extermínio daqueles que não podem consumir e daqueles também que não serão incorporados no mercado de trabalho, principalmente aquelas pessoas mais pobres, negros, imigrantes, enfim, as mulheres, serão aqueles que mais irão sofrer diante da lógica desse mundo. E mostra que a prisão e o encarceramento é uma arma que é utilizada também em todos os lugares do mundo para se realizar o controle social dos indesejáveis, ou daqueles que a sociedade capitalista, que o neoliberalismo não tem como dar conta e não irá dar conta. Então é isso que Michelle Alexander fala no seu livro e ela faz essa análise de maneira magistral. Eu estou, de fato, muito orgulhoso, muito feliz. Será necessário que quando esse livro chegar ao Brasil, que os intelectuais, o movimento negro, os intelectuais negros, as intelectuais negras, sejam capazes de se espelhar nesse exemplo e construir a partir dessa obra uma reflexão original sobre as condições do Brasil nos termos colocados por Michelle Alexander. Eu quero falar um pouco do livro também, quero falar um pouco das ideias fundamentais, centrais do livro. E eu inicio falando da forma do livro, a forma do livro, da escrita do livro. É um livro extremamente bem escrito, é um livro marcado por um poder de síntese impressionante. Michel Alexander consegue tratar de temas de altíssima complexidade, temas muito difíceis, temas muito polêmicos, em poucas páginas e com uma generosidade que nós, professores, nós, pesquisadores, chamamos de didática. Mas a didática, eu considero eu que não é só um recurso, mas a didática é, antes de tudo, uma generosidade. E Michelle Alexander sabe que ela precisa ser generosa nesse livro. Esse livro deve atingir não aqueles que estão na academia, que são estudiosos do tema, mas ela propositalmente sabe que esse livro dela traz ideias de altíssima complexidade, umas ideias que devem ser disseminadas e chegar aos interessados, ou seja, às populações periféricas, aos negros, às negras, e até às pessoas que estão na condição sobre a qual ela trata, que é as pessoas que estão encarceradas nesse momento. Então, ela escreve com a generosidade daqueles que sabem que o trabalho intelectual é também um trabalho político. Ela sabe disso. E, portanto, a forma do livro é uma forma que se adapta ao conteúdo magistral. Eu destaco, para tratar do livro de Michelle Alexander, eu quero destacar algumas questões teóricas, teóricas, metodológicas e também a forma como ela vai construir o livro. A grande tese do livro, a tese central do livro, é que existe uma relação entre o sistema de justiça criminal e a permanência ou a preservação do que a professora Michelle Alexander chama de hierarquia racial. Ou seja, mesmo com o fim da segregação racial nos Estados Unidos, nos anos 60, o sistema se reformulou para manter os efeitos da segregação, que é a estratificação social, a parte da clivagem de raça, a parte da clivagem entre negros e brancos, e o fez por meio do sistema carcerário. Ou seja, os negros não tiveram os mesmos direitos, de fato, que os brancos, exatamente porque o sistema carcerário colocou-se como um filtro e como uma maneira de estabelecer, de colocar uma marca na população negra, de tal sorte que, do ponto de vista formal, fosse justificável, fosse legítimo, não permitir aos negros que usufruíssem dos mesmos direitos, ou das mesmas possibilidades que os brancos. Então, o Michelle Alexander começa falando um pouco de um período que, para nós, é um período muito obscuro em relação até à história americana. A gente ouve essa palavra, acho que foi uma coisa muito interessante, muito boa, que foi o período da reconstrução, que é o período, logo, posterior a... que é o período que sucede, né, a guerra civil americana. Depois da guerra civil americana, começa um período de muita tensão política, muitos problemas em que o Partido Republicano, à época, era o partido que era a favor da... que era a favor da libertação das pessoas escravizadas, e o Partido Democrata, que, à época, era o partido que representava os interesses do sul dos Estados Unidos. É uma... é algo que vai durar, não vai durar muito, né, depois da crise de 29, sabemos que essas coisas vão mudar muito, mas o que o Michelle Alexander chama atenção é que, de fato, o fim da reconstrução foi o início de um grande pacto entre as elites brancas, né, as elites nos Estados Unidos, e que resultou na instituição formal da segregação racial. E esse é um ponto importante, né, Michelle Alexander é uma mulher do direito. Esse livro que é Boitempo Lança é um livro também, e eu diria que deve haver uma atenção especial dos juristas, porque ela está falando de como a segregação racial nos Estados Unidos, assim como a escravidão também o foi, é resultado de uma construção feita pelos juristas, né, ou seja, a segregação racial não foi feita à margem da lei. Ela é o resultado de uma decisão da Suprema Corte americana, que decidiu, no caso, julgado no ano de 1896, um caso chamado... um caso cujo título é Plussi versus Ferguson, Neste caso, a Suprema Corte disse a famosa frase de que era possível que uma sociedade permanecesse nos limites da legalidade ou nos limites da Constituição americana se ela se pautasse no princípio dos separados, mas iguais. Então, a Suprema Corte americana cancelou a segregação racial praticada pelos Estados Unidos. O que, na prática, nós sabemos, não havia separados mais iguais. Os negros nunca tiveram as mesmas condições dos brancos e essa separação só serviu para que a população negra fosse super explorada, fosse massacrada, o que gerou uma série de movimentos sociais que são tratados no livro da Michelle Alexander, que mostra o papel importante desses movimentos, que são os movimentos pelos direitos civis, cujas lideranças nós conhecemos. E aí, ela vai nos contar como, a partir e depois, a partir dos anos 60, com o fim da segregação, o sistema se reorientou. Ele se reorientou para, em outras bases, manter a segregação. A segregação racial nos Estados Unidos foi sendo desmantelada por força, e isso também é muito interessante, por força do ativismo e por força da luta do movimento negro. Um movimento negro que não era só feito de advogados, os advogados tiveram um papel importante, mas era um movimento que tinha nas bases a sua importância maior. Eram as donas de casa, eram os trabalhadores, foram eles que foram os principais responsáveis, como não os articuladores da luta pelo direito civil nos Estados Unidos. Os advogados eram a ponta final, eram aqueles que levavam as demandas, aqueles que pressionavam o sistema, mas não o teriam feito se não fosse o papel fundamental, o papel fundamental dos movimentos sociais, dos movimentos sociais de base, dos movimentos sociais comunitários. Agora vejam, o que ela vai nos contar é que a partir dos anos 60, nós temos uma transformação, uma mudança bastante expressiva, e o sistema carcerário, portanto, passa a ser o elemento discriminatório, ele passa a ser o elemento que vai estabelecer o que ela chama de nova segregação, ou nova, o novo Jim Crow. Só um esclarecimento, Jim Crow é o nome, o apelido do sistema legal do sul dos Estados Unidos e que permitia a segregação racial. Jim Crow por quê? Jim Crow é um nome pejorativo. Jim Crow é o nome de um personagem que utilizava blackface, é um personagem feito por um ator branco que pintava a pele de negro e fazia o papel de um personagem cujo nome era Jim Crow. Jim Crow era um personagem negro estereotipado, era um negro não inteligente, comedor de melancia, um malandro que sempre utilizava algum tipo de artifício desonesto para ganhar vantagem. Enfim, esse era Jim Crow. Jim Crow era esse personagem, o menestrel contemporâneo, como se dizia. Então vejam, e isso também é por quê? Isso também mostra que o blackface é algo tão ofensivo, porque ele é a representação desse personagem Jim Crow, que é um personagem caricato, que foi feito para ofender os negros, cujas músicas eram para ofender e para diminuir, como se diz, desumanizar ou criar um tipo humano que não corresponde, por óbvio, à população negra. Então as leis ganharam esse apelido, as leis Jim Crow. E Jalei Kisandri vai dizer que o Jim Crow é refeito, ele é reformulado com o funcionamento do sistema penitenciário. Então vejam, o sistema, o Michel Alexandre vai explicando por que o sistema penitenciário é o equivalente ao Jim Crow, porque o sistema penitenciário no seu funcionamento, primeiro ele tem um alvo específico, ele se volta para as populações mais pobres, que é constituída não só nos Estados Unidos, mas como aqui no Brasil, por pessoas negras. Então os crimes que recebem maior atenção do sistema de justiça criminal são os crimes ligados a condutas que são próprias de pessoas mais pobres. São crimes contra o patrimônio ou então drogas, crimes ligados a porte e também a tráfico de drogas. Então vejam que já há uma seleção, uma seletividade do próprio sistema penal em torno de populações minoritárias, de grupos minoritários. O segundo ponto é que a partir do momento em que membros desses grupos são inseridos no sistema carcerário, sistema prisional, eles são etiquetados. São etiquetados, são tidos como pessoas, como diriam os romanos, o antigo direito romano com cápsis de minúcio, ou seja, tem a sua condição social diminuída, pelo fato de terem passado para o sistema prisional. Então vão carregar essa marca para sempre, vão ter dificuldades, por exemplo, de conseguir emprego, ou vão conseguir os piores empregos, aqueles que pagam os piores salários, aqueles que têm menos segurança, aqueles empregos, portanto, que o cidadão de classe média, branco, não quer. Setor de serviço em especial, não na indústria, que paga os melhores salários, não nos escritórios de advocacia, não, enfim, em lugares de prestígio. Isso, portanto, já vai cada vez mais submetendo as minorias a um tratamento diferenciado. E um aspecto que ela levanta é como o sistema penitenciário, aí ele vai se somando a uma série de leis que vão também retirando o direito de ex-presidiários, em especial o direito de voto. Então, pessoas condenadas muitas vezes perdem o direito de votar, eles chamam de disfranchisement. Então, há leis que foram questionadas, inclusive nos tribunais americanos, e os tribunais americanos disseram que essas leis têm validade, elas são constitucionais, e, portanto, os estados podem, de fato, legislar no sentido de impedir esse presidiário de exercer o direito de voto. Bom, isso já é mais um fator também que mostra como a tese de Michel Alexandre se sustenta. E um outro fator, que esse é bem relevante, é em relação ao modo com que o sistema penal, ele foi cada vez mais agravando as penas para os crimes ligados a drogas, a guerra às drogas. A guerra às drogas é o fator fundamental e principal do encarceramento e um dos sustentáculos maiores da tese de Michel Alexandre. E ela vai trazer dados, esse é um outro ponto altíssimo do livro, ela vai trazer dados que são assustadores, como, por exemplo, a diferença de pena entre pessoas que portam drogas como maconha e pessoas que são portadores de cocaína. Ou, pior ainda, como as penas são maiores para quem é portador ou usuário de crack, que é uma droga que é muito disseminada entre pessoas pobres. Então, vejam esse dado, ou seja, há uma tendência do judiciário a agravar as penas no caso de crack. E até mesmo de maconha, que é uma coisa impressionante. Então, veja, ela vai mostrando, portanto, como há uma seletividade e que aponta diretamente para a população negra nos Estados Unidos. Outro dado que ela traz que é impressionante, que a Neolive vai se impressionar, é mostrando que os jovens negros têm menos tendência a se envolver em tráfico de drogas do que jovens brancos. Mas os negros são mais penalizados e são mais visados pelo sistema penal. Esse é um dado que ela traz também de muitas pesquisas que são feitas nos Estados Unidos. Isso é um outro ponto que eu quero chamar a atenção, é que eu acho que no Brasil será necessário, a partir da inspiração desse livro, que nós possamos estabelecer pesquisas empíricas mais acentuadas e mais efetivas, mais amplas sobre essa questão das drogas. Mostrar como há essa relação entre racismo, sistema penal, enfim, e a reprodução das condições de igualdade social. Então, eu acho que o livro de Michel Alexander é importante, vai mostrar o papel dos governos dos Estados Unidos, o governo Clinton, que é um governo democrata, que é um governo tido por muitos, principalmente pelos mais ingênuos, como um governo mais à esquerda, enfim, mas não é, é um governo que escancarou o neoliberalismo, é um governo que, apesar de promover pautas identitárias, é um governo que, de uma maneira ou de outra, abriu as portas e tornou ainda pior o sistema penitenciário norte-americano que afetou a população negra. No governo Clinton, as penas foram aumentadas, a lei dos três strikes, que ele chama, ou seja, aquela lei em que o sujeito comete três crimes, ele pode sofrer penas que vão de 25 anos à perpétua, você aumentou as penas, e sim, de maneira incomparável, o encarceramento em massa nos Estados Unidos aumentou e muito. Há uma relação também que a Michelle Alexander conta no livro entre sistema penitenciário e também o sistema econômico, como algumas empresas ganham muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, inclusive com a ação na Bolsa de Valores, com a privatização dos presídios. Então, quanto mais gente presa, algumas empresas vão ganhar ainda mais dinheiro. Então, prender pessoas virou um grande negócio. Então, não há interesse de certos setores da economia nos Estados Unidos que haja uma diminuição do encarceramento que nós possamos rever a eficiência, inclusive, das prisões. As prisões, mostra a Michelle Alexander, elas não têm nada a ver com o objetivo declarado de ressocialização e mesmo, portanto, de contenção do crime. A criminalidade vai aumentando, ela vai ganhando novas formas, mas o encarceramento aumenta e nada é resolvido. Por fim, fica a lição. Ah, um detalhe importante, ela vai mostrando também que o governo Obama, apesar da felicidade que ela demonstra, é um governo também que, um governo que contribuiu a seu modo também com o aumento do encarceramento em massa e também com a intensificação da guerra às drogas. Ao fim do livro, Michelle Alexander, ela vai nos colocar numa reflexão sobre a postura que nós temos que ter diante desse problema. O primeiro recado ela dá para os advogados, dizendo que os advogados tomaram conta, tomaram a linha de frente do movimento pelos direitos civis e pelos direitos humanos e ela diz que isso é um dos problemas porque a luta é tão ineficiente porque, na verdade, esse movimento tem que ser um movimento de massas que os advogados têm que fazer parte mas não liderar esse movimento. Ela vai contando uma série de casos, inclusive que são casos impressionantes como os advogados vão escolhendo os seus clientes de modo a manipular a opinião pública a seu favor até por um motivo que poderia ter sido desconsiderado como nobre mas que, na verdade, se nós estamos interessados no problema nós temos que defender nós advogados aquelas pessoas que estão nas piores condições e que a opinião pública muitas vezes manipulada que a opinião publicada como se diz são pessoas que não têm nenhum apelo e que as pessoas não têm nenhuma pena porque, na verdade, a nossa luta não é contra o crime contra a criminalidade mas contra um sistema injusto um sistema que reproduz condições de desigualdade e esse sistema é que cria todos os conflitos sociais e que alguns serão considerados como crime enfim então ela chama atenção para isso e ela nos mostra que o primeiro passo é esse a gente se rever pensar no sistema carcerário penitenciário lutar contra a desigualdade em todas as suas formas e entender também que é uma luta que não é só dos negros é uma luta dos brancos de todas as pessoas que nós negros devemos também mostrar para as pessoas a importância dessa luta nós devemos saber nos comunicar entre si ou seja nós precisamos ter cuidado carinho solidariedade uns com os outros mas também com outras pessoas que estão sofrendo e também não são negras esse é um recado que ela dá no livro nós precisamos nos solidarizar também com os trabalhadores brancos pobres que nos Estados Unidos são chamados como white trash que é o lixo branco que são aqueles que não tem nenhuma política para si são aqueles que estão desempregados são aqueles que não estão nas universidades que não tem quem lute por eles eles tem que ser aliados eles tem que ser nossos aliados como diz Michel Alexander nós temos que ser aliados nós temos que nos comunicar com essas pessoas e falar com elas porque no final das contas a luta empresários e empresários é para que a sociedade se transforme não o sistema penitenciário o sistema penitenciário é um sintoma de uma sociedade doente de uma sociedade que precisa ser transformada e aí Música